Pelo amor de deus! Tira as crianças da sala! Essa eu não sabia sobre mim mesmo antes do Brasil. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Russinha que estuda português. E hoje eu saí da casa por uma risal importante demais. Lembra, no meu vlog em ouro preto, eu fiquei impressionada e feliz. Como são os carrinhos, aqueles lindos, fuscas, eles são como dos filmes. Parece muito caros, muito raros. Alguma coisa super especial. Acredita, na Rússia você nunca vai achar isso. E eu falei que vou amar tanto para ter uma pequena al menos possibilidade para chegar mais pertinho para essa obra das automobilidades automobilidades automóveis, automóveis, né? E um dos meus seguidores me mandou mensagem que ele tem em Fusca e me chamou para dar uma volta aqui em São Paulo. E eu estou já preparada tanto porque hoje a gente vai ter viagens na Fusca. Eu vou ver o Fusca. Realmente, vou ter essa possibilidade única. Vamos deixar toda a Rússia com inveja, os russos com inveja. E acho que ela está lá já. Nossa, é linda demais! Olá! Tudo bem? Que prazer! Que prazer enorme meu! Impossível não perceber já eu estava indo. Impossível! Impossível! Você conhece já aquele hotel em forma de uma melancia? Em forma de melancia? É o mais moderno de São Paulo. Acho que não. Fica perto do Parque do Piraguera. Tem uma vista maravilhosa. Parece que eu não conheço São Paulo. Porque eu não sei esses lugares. Tem muita coisa pra conhecer. Eu vou sair da Avenida Brasil pra ir pra uma pracinha que eu quero que você conheça pra você curtir. Eu não vejo bem frequentemente em São Paulo Paulistanos. Tem pessoas de todo lado do Brasil. Sim. Muito desigrantes do Nordeste e do Norte. Sim. De todas as regentes. Do Japão e da Itália. Vou ver o São Paulo com o Paulistanos verdadeiro. Olha que luxuoso! Eu estou tocando fusca. Minha mão está tremendo um pouco. Acho que todo o restaurante já está comendo veste também. Meu Deus! Tem bastante espaço pra você. Eu estou pela primeira vez dentro da fusca. Primeira vez dentro da fusca na tua vida? Sim. Primeira vez estou tocando fusca também. Gente, aqui dentro tudo está arrumado. Está restaurado. Está lindo. Olha todas essas. Tem até uma pequena... Um festinho. Sim, para colocar as bebidinhas. Sim, sim. Eu acho que é... Tem motor de corrida. E até dá pra colocar mais pessoas aqui. Mais duas. Eu quando era jovem só tinha fusca. Meu pai comprava fusca pra ele e quando o carro ficava velho ele dá pra mim. Eu acho que é até impossível alugar uma fusca na Rússia. A gente tem fuscas só nos museus. Nos museus bem caros e raros. Só as pessoas que gostam de algumas coisas tipo antiguários e tudo isso. E você tem que pagar só pra ver. Mas não pode chegar nem um metro perto pra fusca. Porque aqui foram fabricados os fuscas. Sim. Milhões de fuscas foram. Então é fácil achar. Tem gente que... Esse aqui por exemplo. Quem comprou reformou. E depois eu fiz várias coisas aqui. Então muita gente gosta de ter um passatempo. Comprou fusca e pouco a pouco vai reformando. Vai colocando um motor mais possante. Coloca acessórios. Tudo isso aqui não é de fusca. Isso aqui é de Porsche. Eu ouvi falar que eu preciso tentar a buzina da fusca. Os brasileiros me falaram. Quando você vai... Ó, ó, ó. Essa, né? Que a fusca tem alguma buzina muito... Tipo, forte. Nossa, eu esqueci como que é falar buzina em russo. Signal? Pode falar tipo sinal. Signal. Agora a gente chegou em algum lugarzinho. Na praça Buritama. Que eu quero que você conheça. Gente, eu poderia ficar aqui por dentro horas e horas. Porque isso é obra da arte pura. Turba pura. Turba. Vem ver o motor. Fichar. Cuidado. Cuidado fechando. Eu não fechei a janela. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Antes eu não estava entendendo nada nos carros. Agora a situação piorou. Estava ruim. Agora parece que piorou. Nossa, parece alguma máquina produzir alguma pasta italiana. Ou alguma coisa. Tipo, eu não sei como que parece motor em geral dos carros. Mas isso realmente é legal. O que eu amo, sabe, né? Na fusca que eles tentavam fazer tudo lindo. Tudo tipo, mais ou menos, até um motor mais estético. E todos esses detalhes. Todas curvas. A forma dele é muito simples. Sim. Você sabe por que eu estou tão animada com tudo isso? Porque na Rússia, primeiramente, você pode ver fusca só no museu. Segundo, as pessoas que têm realmente dinheiro na Rússia, realmente ricos, eles alugam fusca para os casamentos. E isso é considerado, tipo, luxo demais. Se você vai ver... Como a mãe vai entrar aí? Quando vou ter casamento, vou te ligar, posso? Vai. Porque, tipo, se você vai ver em Moscou, em São Petersburgo, uma fusca decorada, assim, e alguma aqui bonequinha em vestido branco, algumas aqui coisas decoradas, e significa que realmente alguém do governo ou alguma celebridade vai celebrar. Isso. Isso é, tipo, realmente raro e coisa de ricos. Muito chique. Eu sou rica! Agora a gente vai ver os parquinhos, os parcos de São Paulo. Sim, isso é jaca, mesmo aqui. Não, eu não comei ainda, não. Porque eu vejo só nos parques, assim, e eu não percebi muitos lugares para comer em São Paulo. Parece um animal salvagem. Gente, vocês têm que ir aqui, a gente tem jaca. E aqui crescem umas outras pequenininhas. Ah, olha mais um. Isso é algo impossível. Seria na Rússia, já alguém vai pegar e comer. Comida grátis mesmo na rua. Isso não é manga. Olha, isso aí parece goiaba, viu? Não, nada a ver, irmão. Eu sou um especialista totalmente. Passarinhos, comer. Pelo amor de Deus! Abelha! Abelha me ajustou! Não, peraí, acho que... Acho que manga, mas alguma manga que eu... Não tem verdade, mas tem cheiro doce. Abelha me deu susto. Isso é muito legal. Olha que as pessoas têm janelas para parque, passarinhos, flores, ar aqui. E imagina, tudo isso bem pertinho para o centro de São Paulo. A gente está não muito longe do centro agora. Isso é casa do Guilherme. É, é muito rico. Por isso tem tanta polícia que está cuidando. Quando eu fiz vídeo no meu canal sobre os bairros mais ricos da Rússia e de Moscou. E lá é a mesma coisa. A polícia e alguma polícia civil cuida do bairro, cuida dos ricos lá. Como que você achou o canal? Apareceu lá. Não falei, vou assistir, fiquei curioso. E me pegou. Lembra algum vídeo que você assistiu primeiro? O que você pegou? Você em Ouro Preto, Mariana. Peguei você falando com aquele rapaz da Bahia simpático que mora na Rússia há 18 anos. Cacau. Vi você chorando lá pra caramba. No vídeo do Ayrton Senna. Eu sou um pouco emocionante, às vezes. Eu também sou. Eu vi você comendo em um restaurante lá em Ouro Preto. Cabe da Mineira. Você tem que continuar falando errado do jeito que você fala. Se não perde a graça. Mas eu queria melhorar o português. Ainda às vezes eu falo como... Você podia ser comediante. Você sabia? Eu sinto que eu sou... Que eu não sabia, mas eu sou. Você é comediante. Eu não sabia antes. Isso eu não sabia sobre mim mesmo antes do Brasil. Às vezes eu sofro com o meu português no dia a dia. Por exemplo, em algum boteco, em algum lugar simples, eu estava tentando pedir a coxinha. Sim. Eu falo. Uma caixinha, por favor. Isso. E a mulher ficou tipo... Ela me perguntou. Caixinha? Eu falo. Não. Caixinha. Caixinha de que? Caixinha de morango caramba da minha vida. Coixinha. E eu falo. Aquela com frango para comer. E ela tipo... Pode ser coixinha você quer? O que eu disse? Caixinha. E como é que é? Coixinha. O que eu disse? Coixinha. Como é que é? Caixinha de morango. Mas o problema é que para mim é a mesma coisa. Eu tipo... Sim. E isso. Desculpa. Isso é o que eu falei. Quase comprei uma caixinha. Gente, chegamos em Melancia. E parece que a gente vai na cobertura. Sim? Eu não acredito. Vai aí. Visitar tudo. Nossa. Tem alguns outros dias. Fábio, sem você eu nunca entraria aqui. Olá. São Jorge. Em russo a gente chama Gheorghe Pabidanozic. É símbolo de Moscou. No brasão de Moscou ele é mesmo. E em Moscou ele na todas as esquinas também. Ele tipo... Patrocinador? Patro... Como que chama isso? Patronomio? Patrono. 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 Esqueci a palavra. De Moscou. Eu estou já perguntando como que ir para a cobertura. Que que é isso? É uma piscina aqui. É a piscina do hotel? É uma que não é para usar. Ah, não para usar? Eu já me preparei para ver pessoas passando pilados. Aqui são os corredores dos quartos. Eu já estou super animado para ir para a cobertura. E Fábio me fala... Calma Olga. Eu vou fazer brincadeira aqui. Ouvi? Ele falou, agora eu vou fazer brincadeira. Brincadeira de crianças? Você quer pedir para ele aquela bebida que fica bem? Com certeza algo errado com esse sofá, né? Infortável. Isso. Prático. Tocaína. Ninguém vai perceber que algo está errado. Sentado, assistindo. Me sinto mal. Toda a sangue chegou na cabeça. Chegamos para ver São Paulo por cima. Quero entrar. Quero entrar. Quentinho. Aqui? Sim. Eu acho que tem sistema de aquecimento. Deve ser. E como que é no meu chuveiro, em casa? A gente pode ferver os ovos. É na Avenida Paulista. Aqui é Paulista. Ah, eu sempre sei que Paulista, onde tem essas antenas. Quem mora em São Paulo ou quem vai em São Paulo, é gratis, é livre. Olha aqui. É tão legal aqui. É muito legal passear com os brasileiros. Eles podem te mostrar alguns lugares que você não poderia saber, porque tem uma cidade onde você mesmo mora. A coisa principal que eu amei, que é quando a gente chegou, o Fábio falou... Quem manda aqui sou eu! E realmente, com esse sorriso charmoso, ele vai para todos os lugares aqui. E com esse rosto que tipo, tudo bom, tranquilidade, subcontrole, totalmente azul com balinhas brancas. E por isso os funcionários nos permitem entrar para qualquer lugar. Só porque ele age, tipo, naturalmente. Maravilhoso. Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Espero que quando eu vou crescer um pouco mais, eu vou ter o seu coragem. Para entrar nos lugares assim, no seu jeito, tipo... Tranquilidade. Vai aprender, você vai aprender. Eu vou aprender. O que pode acontecer? Não sei, na verdade sim. Alguém chega e fala, olha, não pode. Não sei, não sei. Mas as pessoas sempre têm algum medo, tipo, sabe, né? Para perguntar, para tentar, tímidos. Ah, na verdade sim, o que pode acontecer mal? Nada. Nada. A vida só uma. Não sei. Mas as pessoas de na suisert1 com copelezagem. Um momento emagadamente será aquela GLS DO disabled. Um momento emagadamente , Um momento emag intensively ou no seu dia de novo a primeira hora. Um momento emag goggles emagannah seguramente scrivi … Um momento emag withd blessou… Seca, não sei, nós worms problemas para um Server por um latercnos no time. E a carrier dette aí? Os절 war a professor aqui, nossa esclGA. Eu vou mostrar para toda a minha família que eu tinha viajante de Fusta, olha isso gente! Olha, vou te mostrar, agora você vai ficar louca. É o que isso? Desceu? Por que você não falou antes? Esse é louco, esse é louco, esse é louco. Está aqui em São Paulo? Sim, está em casa. Por que você não falou antes? Não, estou brincando. É claro. Gente, posso cancelar meus planos para hoje? Cancela. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu estou ficando com inveja por mim mesmo já. Não sei o que falar. Agora eu sou fã dos carros aqui no Brasil. E você conhece nossos carros pobres russos? Eu já tive um lado. Você já tive? Eu vou te contar uma história engraçada. Eu comprei uma casa na praia. Aham. De um oligarca russo. Oligarca russo nas praias do Brasil. Ué. Fui no escritório dele, um escritório muito grande. Ele tinha uma trading. Veio um senhor me receber, um pulso bem forte na porta, devia ser o assistente dele. Aham. Eu fui assim. Camiseta e shorts assim. Aí eu sentei, entramos em acordo quanto ao preço. Aí eu falei pra ele, olha só tem uma coisa. Eu gostaria, daqui a foto do meu Lada, eu gostaria de entrar com o Lada como parte de pagamento. Ele olhou espantado pra mim. Nada não. Nada não. Nada não. Nada não. É isso para os russos. Tipo, as vezes as pessoas aqui no Brasil me perguntam sobre a Lada. Tipo, se eu tinha ou minha família ou alguém. E eu falo, não. Tipo, na Rússia Lada é considerada, né. Alguma coisa. Não, lixo. Alguma coisa. Sim, lixo. Alguma coisa pobre. Não, mas eu falei isso. Eu falei isso porque ele começou a me mostrar as coisas feitas na Rússia. Com muito orgulho ele falava. Aí eu falei, bom, ele está muito orgulhoso do produto russo. Não vou falar sobre Lada. Não, eu vou falar sobre Lada. Mas eu falei sério. Eu estava sendo um ator na hora, sabe. O assistente dele olhou com uma cara assim de espanto. Falou, que atrevimento. Falei, não, estou brincando. Soeiras brasileiras. Quando eu te encontrei, eu percebi de longe esses tiros. E de longe eu não entendi que a imagem, né. Como se chama. Eu pensei tipo, hum, interessante, né. Para dar algum toque de gânster. A gente estava saindo das balas. Mas ninguém nos pegou. Será que é perigoso dirigir o carro como esse homem? Chique demais. Quando eu terminar o meu casamento, eu vou ligar com certeza. Diga a chave. Tá. Aperta o acelerador com o pé. Nunca repite. Gente, isso em casa. Vem, vem, vem. Com o pé. Eu não sei. Espera. Eu gostei. Eu passei alguma coisa errada. Eu estou com medo de trocar a música. Eu estou com medo. Só faz barulho. Tira as crianças da sala. Eu vou ligar polícia. Você vai ligar a gente. Você vai ligar a gente. O que eu estou acontecendo? Viver. A gente está chegando. Não deixou de clicar. Não deixou de clicar. A gente deve mostrar para vocês. Não deixou de clicar. Não deixou de clicar. Estou com medo que a gente faça isso na frente do consulado de Portugal e alguém vai sair agora e com certeza ligar a polícia, porque alguém com sotaque meia da Rússia e meia de Portugal está batendo fusca aqui na frente do consulado de Portugal e grita, sai daqui sua desgraça. É emocionante, sabe que é como no parque das diversões, mas de verdade, porque no parque das diversões tudo é fake, não é verdade, aqui tudo, gente, eu estou realmente, eu sou super grata que você me mandou mensagem, eu nunca tinha essa experiência na minha vida e nunca poderia ter. Nossa, eu percebi que você é um homem muito estiloso, você tem uma guarda-chuva elegante. Eu trouxe vermelho por tua causa. Por minha causa? Realmente. Eu falei, eu ficaria feliz de conhecer essa moça e levar ela para passear no fusca. Porque eu não estava brincando no vídeo, eu falei, se você tem fusca, me manda mensagem e você fez só isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Foi um prazer. Grande, enorme. Eu ganhei um amigo em São Paulo. Ganhou, ganhou, ganhou. Muito obrigada. Obrigado, Alguinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau para você. Bom almoço. Opa, saí. Muito obrigada. Eu não esqueci nada, né? Bom Natal. Ah, porque tem isso, sim. Bom Natal. Bom ano novo. Saúde e paz para toda a família. Tchau. Gente, essa cara é sorridente. Brum, 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 brum. Tchau. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Se vocês também têm algumas coisas para dirigir, para divertir, para dividir, me manda também mensagem. Gente, eu amei essa experiência. Agora eu me sinto tão chique. Chique demais. Com todas as minhas fotos e vídeos dentro da Fusca. Vou mandar para minha família agora mesmo. Obrigada por assistir esse vídeo. Deixa like. Escreva-se no canal. E vamos conversar nos comentários. Até mais. Beijo no coração. Eu falei? Já viu no coração. Ou não falei? Não tem problema. Abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.